O Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado para avaliar a qualidade do ensino médio no país. O Enem é uma prova grande, muito grandiosa, uma das maiores provas do mundo, que envolve muita gente, tanto na elaboração quanto na preparação que os estudantes têm que ter. E como ela aceita em muitos lugares, acaba sendo uma prova decisiva na vida de bastante gente. Por ser uma prova de resistência e muita interpretação, algumas dicas são fundamentais nessa reta final. A hora da prova é você ter tranquilidade, ler com calma as questões, não levar caneta azul, porque não pode, no Enem tem que encher tudo com caneta preta. E quando você não souber, por exemplo, na área de física responder alguma questão, esquece que você não lembra das fórmulas. Pensa como você resolveria aquilo sem as fórmulas. Raciocina como que a natureza comporta e qual é a melhor resposta que ela pode te dar. Olha, a preparação de um aluno na área de ciências é o exercício do raciocínio. Usar a metodologia científica para ele conseguir analisar as respostas, sabendo a resolução de problemas. Nesse momento não adianta mais, ah, eu preciso estudar aquilo, não dá mais. Você já está preparado. Agora é o seguinte, você ficar atento às informações, ler uma revista, ler um jornal, ver o que está acontecendo pelo mundo, porque com certeza o Enem vai associar isso. Dentro do conhecimento para a prova, momentos em aulões coletivos podem ajudar bastante. Então eles já têm aula durante o ano inteiro com os professores das escolas deles e tudo mais. E como eles já estudam com a gente também pela internet, aqui é a hora de encontrar, fazer o virtual se tornar físico. Mas além do estudo, é importante relaxar. E é nesse quesito que entram as atividades culturais. Quando eu vestibular eu ficava muito preocupada e muito nervosa. Eu estudava pra caramba. E aí teve uma prova que eu fiquei tão nervosa que eu demorei uns 30 minutos para realmente começar a responder, porque eu não conseguia absorver nenhuma pergunta de tão nervosa que eu estava. Então assim, excesso de estudo também, excesso de preparação não é legal. Eu também sou muito religiosa, não sei se vocês são, mas o que é legal também é você estar preparada na sua mente, no espírito, para estar na paz de Jesus na hora de fazer também a prova. A gente nunca sabe exatamente ali com 18, 17, se aquela escolha que a gente vai fazer vai representar a gente para a vida inteira. Então gente, relaxa. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.